E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay, comentário aqui do Resident Evil 4 versão remaster pra Playstation 4, agora é a parte número 30, então let's go, vamos que vamos aí, continuar esse jogo épico, vou mandar um salve aqui pra alguns inscritos, é o Peste Preta, sou inscrito nessa bagaça há pelo menos 5 anos, salve aí porra, é isso aí meu querido, salve pra você, obrigado aí pela presença e obrigado por continuar firme aí no canal, ok? Jefferson Gamer, o Jefferson também parece sempre no salve, né? Aí sim meu amigo Andy, mano, a cobra foi zica, tá aí o seu like, visto que o completo sem pular é nóis, é isso aí Jefferson, obrigado aí pelo apoio, Santino Francisco, aí Andy, já tava com saudade de seus vídeos do Resident Evil, muito obrigado Santino, um abraço, Gabriel de Almeida, show Andy, eu sei que esse jogo é da pré-história, mas você poderia gravar COD MW Multiplayer, de preferência o MW3, eu até poderia gravar, cara, mas esse tipo de jogo assim, mano, é embaçado, você tem que tá jogando pra você fazer uma gameplay legal, tá ligado? Na época que eu jogava, eu até gravava uns videozinhos, mas hoje é bem difícil de jogar, então, é bem difícil de eu gravar, mas tá aí, tá a sugestão, obrigado, beleza? Vamos lá, vamos continuar, a todo vapor, porque aqui quem menos corre e voa, meu querido, vamos lá, vamos que vamos Vou dar o HDMI, a Ashley tinha tomado aqui uma visita seu, agora ela tá de boa Vamos que vamos, termina logo esse jogo aqui, tô com vontade de jogar o Deus da Guerra Novo, cara Aí, aí vai ser embaçado, hein, mano Aí vai ser gostoso Acho que a gente tá perto do final já, hein Nossa missão Ok Estamos perto do final mesmo, cara Não tem o que fazer, não, velho O cara passa aqui ouvindo esse funk cabuloso frente à minha casa Antigamente eu ficava puto, tá ligado? Hoje, tipo, fuck you Tô nem aí, eu tiro essa na hora que eu passo alguém Ah, vou vender agora, né? Fazer diferença mesmo É, não dá pra fazer nada, hein Infelizmente, não dá pra fazer nada Nem essa, cara, não, faltou só essa daqui pra deixar no talo, hein Deixa eu ver como é que ficou aqui O Paranauê do Paranauá Combina Não Combina Combina Deixa eu usar essa plantinha Já pra ficar quase no máximo, né Ok, não sei se eu dou uma salvada Ah, tem uma plantinha aqui, ó Certo Não sei se eu dou uma salvada Se eu vou direto Ah, não, eu vou direto, cara Já tô aqui perto já, mano Se lasque Espere aqui Ada Eu fico melhor O que é tão engraçado? Oh, eu acho que você sabe O que é americano prevalecer É um clichê que só acontece em seus filmes de Hollywood Oh, Sr. Kennedy Você me empolgou Para mostrar minha apreciação Eu vou te ajudar a se despertar De seu mundo de clichês Ada, se torna Maravilha Peraí, peraí Muita hora nessa calma Ainda bem que eu tenho umas granadinhas aqui E aí O que é isso? 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 Por que perguntas? Vamos, me diga! Ela é como parte de mim que eu não posso deixar. Vamos deixar ela. Honegan, você é você? Finalmente. A linha está livre. Ei, Honegan, sem os olhos. Olhe os olhos. Qual é o status da missão? Eu escolhí o assunto. Vámos de volta. Você conseguiu. Obrigado. Você sabe que você é meio linda sem os olhos. Dê-me o seu número quando eu voltar. Posso te lembrar que você ainda está no cargo. A história da minha vida. Maravilha, chegamos aqui ao final de Resident Evil 4. Versão remasterizada para Playstation 4. Muito obrigado aí quem acompanhou todos os vídeos, ajudou, apoiou. Isso é muito importante. E vamos aí para a próxima série que eu vou trazer no canal. Provavelmente The Evil Within 2. O Deus da Guerra Novo, vou gravar. E o Uncharted, o último que saiu depois do 4. Beleza? Então, muito obrigado, grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!